Eu não pude me manifestar logo que a dona Miriam Leitão, jornalista da Globo, fez aquela pseudo-denúncia contra petistas que teriam agredido num voo de Brasília ao Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu estava debilitado, ainda estou, mas estou bem melhor, por causa de uma crise alérgica que me atingiu o aparelho respiratório, atingiu a garganta e com isso eu não pude raciocinar nem falar. Segundo, porque eu precisava me inteirar mais do que realmente ocorreu. E hoje eu tenho convicção de que a dona Miriam Leitão mentiu. Eu não concordaria, não apoio jamais que pessoas que trabalham com o povo, que lutam contra o golpe, que lutam a favor de um Brasil democrático e justo, façam ataques pessoais, ofensos. Não concordo, não apoio esse tipo de coisa que seria um erro importante que só se voltaria contra aqueles que errariam. Mas não foi o caso, me parece que não foi o caso. Tanto que a senadora Glaise Hoffmann, querida senadora Glaise Hoffmann, combativa senadora Glaise Hoffmann, soube disso e imediatamente ligou solidária com a dona Miriam Leitão. Depois ela se arrependeu, descobriu que errou, que deveria ter primeiro conversado com os militantes do seu partido no Rio de Janeiro. Mas ela tomou a atitude correta no sentido de se solidarizar com outra mulher e de não aceitar erros do tipo infantil, de provocar a direita e tal. Bom, mas hoje eu tenho a convicção de que a dona Miriam Leitão mentiu. Vários passageiros que viajaram no mesmo voo, advogados, jornalistas, médicos, pessoas sérias, se manifestaram dizendo que não viram nada do que a dona Miriam escreveu no seu artigo no jornal. E aí, galera, tá ligado? Aqui quem fala é o Tafarel e eu vim expor minha opinião com relação ao que está rolando nas redes sociais e alguns sites jornalísticos, dizendo que a jornalista Miriam Leitão, do sistema Rede Golpe de Comunicação, foi agredida no último dia 3 de junho num voo que saiu de Brasília com destino ao aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu fui um dos passageiros, porque vim do 6º Congresso Nacional do PT, junto com outros militantes do nosso partido, e visualizamos, sim, a jornalista Miriam Leitão. E, como fazemos em qualquer lugar, em qualquer lugar que encontramos pessoas ligadas ao sistema Globo de Comunicação, nós cantamos o que a gente sempre fala, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia, fora a Rede Globo, fora a Temer, mas em momento algum nós dirigimos a palavra, sequer nem citamos o nome dessa cidadã, dessa senhora. E, então, ela novamente fala mais mentiras, como ela sempre fez no seu programa, nos seus comentários, ela vem mentindo durante muito tempo para o povo brasileiro, não só ela, mas o que ela representa aqui, a Rede Globo, então não houve agressão nenhuma, pelo contrário, tínhamos mulheres lá do PT, e nunca, nem eu, nem as mulheres do PT admitaríamos a ter agressão, então nem citada foi, então é uma mentirosa, está faltando com a verdade, A Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia, a verdade é dura, A Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia, a verdade é dura, A Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia, A Dona Miriam mentiu. E é isso que a direita faz, é isso que a TV Globo, para quem trabalha, a Dona Miriam, faz. Mentir, usar bolinha de papel, enrolar, manipular, dramatizar, se fazer de vítima, se fazer de perseguida. É isso que faz a TV Globo a serviço de quem trabalha e com quem trabalha a Dona Miriam Leitão, de forma acrítica, de forma pau de arrasto, de forma traidora ao Brasil. Então a Dona Miriam Leitão, ela tem dois graves problemas na sua biografia. Um deles é trabalhar para essa rede, de manipular a favor da mentira, a favor do golpe, a favor das piores sujeiras praticadas pela empresa para a qual trabalha, contra o Brasil, contra a democracia, desde a morte de Getúlio Vargas com o jornal O Globo, depois com a ditadura militar, que a Globo participou intensamente e ganhou e se enriqueceu em cima disso. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? Às vésperas das eleições de 2006, homens ligados ao PT foram presos com quase dois milhões de reais, num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê, com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula. Um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Melo. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem. Favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre. E Collor se tornou o presidente da República. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo, apoiado pelos militares, a Globo conseguiu seis milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. Vinte vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsulti, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsulti, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. É isso que a TV Globo, para quem trabalha, a dona Miriam, faz. Mentir, usar bolinha de papel, enrolar, manipular, dramatizar, se fazer de vítima, se fazer de perseguida. Depois mentindo com respeito às direitas já. Dois anos depois do escândalo pró-consult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da república, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento direta já. A população indignada criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. O povo não é Globo, abaixa a rede Globo! O povo não é Globo, abaixa a rede Globo! Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakl, do ex-presidente da Câmara Federal, Ibsen Pinheiro, e do então ministro da Saúde, Alceni Guerra. Foi sim, foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. No violento ataque à Rede Record, uma pergunta ficou no ar. Como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Público que estavam sob segredo de justiça? Que tipo de negociação aconteceu para que a emissora recebesse esses papéis que deveriam estar protegidos? É isso que a TV Globo, para quem trabalha, a dona Miriam, faz. Mentir. Usar bolinha de papel. Enrolar. Manipular. Dramatizar. Se fazer de vítima. Se fazer perseguida. E agora, a favor do Temer, mesmo que agora ela se faça joguinho de conta, Temer e tudo mais, apoiou o golpe, respaldando o impeachment e enganando a população brasileira. A dona Miriam trabalha a favor desse tipo de sujeira. Segundo grande erro, a grande mancha na biografia da dona Miriam, é que ela é uma traidora, por natureza. Ela foi militante comunista, foi presa enquanto militante comunista, foi torturada de forma absolutamente indigna, como toda a tortura é, e depois ela traiu. Depois ela traiu o campo democrático, o campo progressista, o campo da luta, e se bandeou para a direita para ganhar vantagens. Então, a dona Miriam Leitão não é digna de crédito. Toda essa onda levantada por ela, em vez de levantar a bandeira da paz, em vez de levantar a bandeira da unidade nacional, em vez de levantar a bandeira do entendimento, do diálogo, do encontro de caminhos para o Brasil, não, ela mente. Ela provoca. Ela levanta a bandeira da discórdia e do ódio. Então, a dona Miriam Leitão não é digna de crédito. Como a empresa dela não é digna de crédito. Como não são dignos de crédito os traidores que passaram para o lado da direita, do lado do campo das vantagens, como ela e muitos colegas, desculpa, como ela aqui, como a dona Miriam e como muitos dos seus colegas na TV Globo e no jornalismo brasileiro. Abraços críticos a esse tipo de postura da dona Miriam, da sua TV Globo e de todos os traidores. Mas abraços fraternos a todos os que lutam contra o golpe, contra tudo o que se faz para massacrar o povo brasileiro e a nossa pátria brasileira. Não, 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 não Amém.